Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nessa noite de quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, eu me lembrei de uma música dos Incríveis, que tocava muito nos anos 70, e dizia o seguinte, esse é um país que vai pra frente de uma gente amiga e tão contente. Esse é um país que vai pra frente de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Eu acho que não custa nada a gente ter esperança no Brasil. Apesar do que está acontecendo na política brasileira, apesar do que está acontecendo em Brasília, a partir das ações do suposto presidente Lula e do nosso Congresso Nacional. Veja bem, o que nós tivemos nesse dia 6 de julho, com a aprovação da reforma tributária imposta pelo governo, foi uma verdadeira derrama de recursos públicos, de emendas orçamentárias, dinheiro que cai direto no PIX para deputados federais votarem e aprovarem uma coisa completamente obscura, sem qualquer discussão entre eles próprios. Quanto mais com a própria sociedade. É uma forma de piorar o escândalo do mensalão. Sem nenhuma dúvida que nós teremos dias bem complicados, embora a nossa esperança seja muito diferente. A nossa expectativa é sempre muito positiva em relação ao Brasil, como diz aquela música. Um país que vai para frente, de um povo unido e de grande valor, um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Afinal de contas, nós também temos que comemorar o fato de que o amor cada vez mais está vencendo. Mas vamos às informações sobre a votação da quinta-feira. A proposta de emenda à Constituição de número 45, a PEC, da reforma tributária, foi aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos. Veja bem, quando os deputados querem, eles votam. Votam no primeiro turno, votam no segundo turno. Mas o interessante de tudo é que eles estavam prontos para votar desde segunda-feira, de acordo com o senhor presidente Arthur Lira. E só decidiram votar e só decidiram aprovar depois que as emendas PICs caíram, foram liberadas pelo governo. 5,3 bilhões de reais, somente conferindo aqui. Aqui, 5,3 bilhões de reais em emendas de recursos orçamentais do que eles chamavam. O próprio Lula, na sua campanha eleitoral, chamava, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro, de orçamento secreto. O mesmo orçamento secreto que foi utilizado agora para convencer, entre aspas, os senhores deputados a adotarem postura em favor da reforma tributária. O placar da votação é o mais surpreendente, pessoal. Não tem mais com o que a gente se surpreenda nesse país. Depois da aprovação do Zanin, com a votação esmagadora do Senado para o Supremo Tribunal Federal, essa aqui é apenas mais uma entre tantas. E depois eu vou até explicar melhor esse meu conceito. 382 votos a favor da medida, 118 votos contrários e 3 abstenções. Isso no primeiro turno da votação. Na segunda votação, a PEC teve o apoio de 375 parlamentares, sendo rejeitada por 113, com 3 abstenções. O texto teve a relatoria do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e como autor da medida, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que é um lulista entre os mais arraigados. Bom, com a aprovação na Câmara, a PEC agora segue para a apreciação do Senado. O texto também vai precisar ser aprovado em dois turnos antes de ser promulgado pela autoridade presidencial, pelo Boca e Roto do Planalto. Eu pergunto aqui aos nossos espectadores do canal Tônio Rodrigues, a Lei da Notícia, se alguém tem alguma dúvida de que esse texto era aprovado em dois turnos pelo Senado? Nenhuma dúvida. Os acordos de última hora permitiram a liberação de 5,3 bilhões de reais em dinheiro do povo. Houve quem falasse em mais de 7 bilhões, porque nós tivemos no dia anterior, na quarta-feira, dia 5, anúncios de 2,1 bilhões de reais liberados. Depois, mais 5,3 seriam, então, 7,4 bilhões de reais liberados em emendas do chamado Orçamento Secreto para os parlamentares. Veja bem qual foi aqui a argumentação utilizada pelos beneficiários dessa medida para os parlamentares ajudarem a garantir a aprovação. A isso se pode dar o nome de compra de votos? A isso se pode dar o nome de corrupção flagrante, feita à luz dos olhos de toda a gente? Quer dizer, eu não estou aqui questionando se a medida vai ser boa ou vai ser ruim, porque eu não tenho bola de cristal. Acho que nenhum de nós tem, não é? Nenhum de nós sabe como isso vai ser recepcionado pela sociedade brasileira e que reações terá no próprio povo, que de tão cansado já não reage mais. Mas eu posso dizer claramente que aqui se configura um ato de muita preocupação quando você libera recursos para garantir a aprovação de uma medida. Isso é compra de votos, isso é o mensalão que levou o fracasso dos primeiros governos do senhor Lula, que levou a falência do país nos governos da senhora Dilma e que levou o Brasil à maior recessão econômica de toda a sua história na segunda gestão da senhora Dilma Rousseff, da primeira para a segunda, ocasionando aquele desemprego recorde, nada menos que 13,7 milhões de pessoas perderam seus empregos, mais de 630 mil empresas fecharam as suas portas ou simplesmente foram embora do país, não se sabendo quantificar até hoje quanto em recursos se evadiu porque ninguém tem o que é seu para ser roubado dessa maneira flagrante. Todo mundo vendo, não tem mais, eles não se preocupam mais em esconder absolutamente nada. A comemoração do boqui roto presidencial do senhor Lula foi de que a reforma tributária não é a que o governo deseja, mas a que foi possível a partir da correlação de forças com o Congresso. Mas é claro que isso aqui é só retórica, é claro que a reforma é a que o governo deseja. Ninguém ia liberar mais de 7 bilhões de reais em emendas para votar do jeito que deputado quisesse ou para colocar qualquer tipo de emenda que fosse a partir da imaginação, da idealização de algum deputado, como se eles estivessem ali representando a população, o que de fato não acontece. E eu gostaria também de observar, pessoal, que o Lula está sorrindo de orelha a orelha, inclusive podendo dizer frases como essa que, entre todas as mentiras que ele costuma contar, essa aí é uma das menores, onde ele sorri de orelha a orelha porque teve quatro vitórias num único dia e eu vou relacioná-las aqui para os senhores agora. A primeira delas derrotou o Bolsonaro, que foi amplamente contra a reforma. Para ele, eu acho que mais importante do que ter aprovado essa medida do seu governo foi ter derrotado o ex-presidente Jair Bolsonaro. A segunda conseguiu aprovar a reforma na Câmara num único dia, em dois turnos. vai conseguir, sem dúvida, aprovar no Senado. Mas vamos lá. A terceira dividiu a direita, colocando o Tarcísio de Freitas contra o Jair Bolsonaro, porque o Tarcísio foi a favor da medida da aprovação da reforma, Bolsonaro contra e na reunião do PL, que o Tarcísio não é do PL, mas ele foi ao PL para convencer os representantes do partido na Câmara de que a reforma seria 95% boa e ali ele foi vaiado. Então, ele conseguiu, com isso, dividir a direita, conseguiu, com isso, desgastar o Tarcísio de Freitas junto ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o Tarcísio de Freitas vem sendo considerado como um forte candidato à presidência no caso do impedimento efetivar-se do ex-presidente Bolsonaro, mas ele só seria um forte candidato com o apoio do Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro, ele talvez consiga se reeleger governador de São Paulo, porque a gente precisa ser realista, não falta competência técnica e também política ao governador Tarcísio de Freitas. A quarta situação aí da vitória do Lula é que ele conseguiu inúmeros votos entre deputados do PL, partido do Bolsonaro, e do PP, o partido do Ciro Nogueira, que se mantém até agora, pelo menos publicamente, como fiel escudeiro do ex-presidente. E aí a reforma tributária ganha contornos realmente dramáticos para a vida atual do país, porque há uma série de questionamentos que são apresentados e uma série de expectativas bem negativas, como, por exemplo, a reforma pode dar mais poder ao governo federal, diminuindo a autonomia de estados e municípios, quer dizer, prefeitos e governadores cada vez mais de pires na mão em Brasília. A implementação do chamado IPVA ecológico, que propõe um IPVA progressivo, baseado em emissões de carbono, afetando os donos de veículos mais antigos, pessoas que, por situação econômica ou por questão afetiva, até hoje não trocaram esses veículos. Imposto de renda maior, com a reforma, há um aumento sinalizado de aumento no imposto de renda, sem garantia de compensação para o contribuinte. O imposto de alimentos também subindo. A cesta básica pode ficar 60% mais cara, impactando a população de baixa renda. E o IPTU, senhoras e senhores, mais caro, que pode ser aumentado com a tributação do patrimônio, e isso vai, sem dúvida, tornar o imposto predial e territorial urbano mais caro. A insegurança jurídica, que é o que nós já estamos vivendo no Brasil, desde muito tempo, mais ou menos uns três anos para mais, não garante a jurisprudência e as definições da Constituição. Ou seja, essa reforma, ela retira, inclusive, poderes da própria Constituição Federal, podendo sofrer alterações do judiciário a qualquer momento. Ou seja, seria o Supremo Tribunal Federal a dar a palavra final, de acordo com a sentença mental de cada um dos senhores ministros. Eu tinha aqui a fala de alguns senhores deputados sobre a reforma, mas eu vou deixar esse vídeo para uma outra oportunidade, para a gente não encumpridar muito aqui a nossa conversa. Lamentando profundamente tudo isso que aconteceu hoje, hoje, e ainda mais essa história de que tudo hoje que cai na rede, ah, o Lula está passando vergonha, a Janja está passando vergonha, o suposto governo está perto de acabar. Muitas vezes a gente até coloca posicionamentos daquilo que a gente acredita, mas o que a gente vê na rede é uma série de situações que denotam completamente o contrário. Até agora, o PT e Lula só têm ganhado, só têm levado a melhor, inclusive institucionalizando a corrupção nessa relação com o Congresso Nacional, que antes o Mensalão era crime, agora não é mais. Porque saiu da lei? Não, não saiu da lei. Continua na lei, continua sendo crime. Estão faltando pessoas com a coragem suficiente para enfrentar essa criminalidade. E isso aconteceu exatamente porque muitas dessas pessoas que antes, que outrora fizeram esse enfrentamento, foram perseguidos. Está aí o caso do Deltan Dallagnol, que perdeu seu mandato de deputado federal, que perdeu seu emprego como procurador. Ele foi obrigado a sair por conta das perseguições. Depois teve seu mandato de deputado federal eleito com mais de 340 mil votos. Foi cassado. Está aí a perseguição em cima do Moro, que pode resultar em sua cassação. A perseguição em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já perdeu seus direitos políticos por oito anos. Quer dizer, quem é que vai se habilitar a enfrentar essa criminalidade contra os maiores poderes políticos do Brasil? É isso.